E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, tô feliz demais, muito obrigado pelo apoio que todo mundo tá dando, você que tá chegando no vídeo agora, não conheceu o canal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, você também que já é inscrito, compartilha, beleza? Conto muito com o apoio de vocês, o vídeo de hoje vai ser top demais, gostaria também de indicar o canal do meu camarada Oi Sinistro, dá uma passada lá, o link vai ficar na descrição, ele tá trazendo last day também frequentemente aí todo dia, e apoia lá e coloca hashtag tubarão, vim pelo tubarão, entendeu? Pra ele saber que vocês tão partindo lá pro vídeo dele lá através do meu, beleza galera? É o seguinte, o vídeo de hoje é um bug da bauxita, eu considero como bug, que eu tenho certeza que eles vão reparar isso daí numa próxima atualização, beleza? Então, a ideia vai ser a seguinte, você pegar a bauxita o mais rápido possível, entendeu? Se você não quiser ficar enfrentando o ex-zumbi lá, tentar né galera, se desvencilhar deles, mas outro cai pra dentro, beleza? Hoje, vários vídeos que postaram no YouTube aí, a galera consegue destruir, deixa eu colocar aqui pra andar aqui, que é na pedreira lá em cima lá, vamos colocar aqui pra andar, a galera consegue destruir facilmente aqui a pedreira nível 3 se levar duas armas top ali, um packzinho de comida, beleza? Então, a estratégia vai ser essa daqui, e eu vou mostrar pra vocês como funciona, mas eu gostaria de agradecer e mandar um salve pro inscrito meu, João, tá aí ó, passando aí, vocês verem que ele mandou pra mim essa dica aí, entendeu? Esse bug, essa estratégia, entendeu? Uma dica da hora aí, vai do que vocês acharem aí que é, entendeu? E gostaria também de deixar os créditos pro canal 4Play, se eu não me engano é assim que fala né, porque quando o meu inscrito me passou, eu dei uma olhada no canal dele lá e eu vi que ele tinha postado também um, essa estratégia aí, então nada mais justo que deixar os créditos pra ele E eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo também, beleza? Então vamos fazer o seguinte galera, vamos cair pra dentro aqui da parada aqui, mas antes de entrar lá porque vem muito zumbi, você vai fazer o seguinte, você vem aqui ó, tá vendo meu inventário ali ó, Eu lotei com coisas que não dá pra você pegar lá na pedreira, beleza? E eu coloquei uma bauxita, essa daqui ó, sozinha, coloquei uma bauxita só ali, que aí o nosso boneco ele vai direto pegar as bauxitas, tá? Ele vai quebrar as pedras lá, as roxinhas lá, justamente as que tem a bauxita, então vamos acelerar aqui, pra gente não perder tempo, entendeu? Eu vou pegar a bauxita e vou tentar limpar aquela área lá, tomara que não tenha o Big One, porque ele tá atrasando demais a gente né galera? Tomara que não tenha ele, porque aí já viu né? Aí quebra a corrente né? Vamos lá, vamos lá pessoal, que agora é a hora da verdade, como conseguir a bauxita facilmente Da outra vez que eu fiz o vídeo de como conseguir a bauxita, a galera ficou meio criticando aí, ah não sei o que lá, já vem um verdinho ali, vamos pegar logo ele aqui ó Ah, não quero saber de... Ah lá, já me sujou esse palhaço aí, já vou precisar de tomar um banho, beleza? Aqui tem corda aqui, não precisa ó, então galera, olha só, vou apertar no automático, repara só que ele já vai direto aonde tem a bauxita Mas veio o grandão ali, vamos pegar logo ele aqui ó, já era, estamos ferrados aqui, vamos sair, vamos voltar aqui, vamos pegar ele, vamos destruir ele Beleza, show, isso aí ó, ele firmou agora, ele dá aquelas barrigadas ali que não tem jeito, arranquei o couro dele ali ó, vamos ver o que tem aqui ó Tem até uma coisa boa aqui, vamos pegar o que tem aqui, porque... Vamos tirar essa água aqui, vamos pegar essa pele aqui, beleza? Beleza? Então vamos lá ó, vamos lá, vou beber essa água aqui logo, vou beber essa água aqui logo Ô porra, vamos beber essa água aqui galera, vamos beber essa água aqui Jesus, caraca, tô lerdo mesmo hein, tô lerdo mesmo Beleza, tô apertando no lugar errado cara, é porque eu joguei no corpo dele, tirou 12 de vida nossa aí, beleza? Mas vamos que vamos aqui que a gente vai destruir ele rapidinho, beleza? Arranquei a cabeça dele, vamos ver o que ele tem pra gente, beleza? Show Vamos lá, vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui, que ele tirou muita vida nossa Cara, você vem de grandão rapaz, que isso? Só pra atrasar a nossa... Nossa estratégiazinha aí, beleza? Já era Já foi... Ih, não, pensei que eu tinha matado ele Beleza, show Pega, vamos botar no automático aqui, beleza, show Isso aí galera, ó É, ficou, ficou hein galera, que isso rapaz? Que é, moleque? Vamos subir de nível junto galera, vamos subir de nível junto, beleza? Vamos lá, vamos deixar ele dar o pulo dele Lá, que a gente quebra as pernas dele, beleza? Show Vamos ver aqui, ó galera, vamos ver aqui, vou comer esse peckzinho de cenourinho, vou comer essa cenourinha aqui E vou pegar essa corda aqui, vou pegar essa parada aqui, beleza? Show Ó galera, ó, vou apertar o automático aqui de novo, tá vendo aqui, ó Ele veio aqui, ó, vamos ver se vai subir a bauxita Você aperta o automático, que ele vai automaticamente na pedreirazinha ali pra poder pegar, ó Ganhou uma bauxita, tá vendo? Ela já tá com duas bauxitas Se ligou na estratégia galera? A estratégia é essa, ó Vamos lá, vamos lá, vamos tentar ele passar aí, vamos ver se a gente consegue ganhar a bauxita aqui Que nem sempre ganha, tá? Às vezes não vem não, ó, ali não veio, viu? Reparou que não veio aqui, ó Vamos nessa daqui, ó, beleza? Vamos ver se vai vir a bauxita agora Ó, veio a bauxita, já tomou com um, já pegamos duas Olha isso aí, ó, tem que botar no automático, ficar atento que vem muito zumbi, galera, ó Veio todos os zumbis de uma vez Veio todos os zumbis de uma vez, vou matar logo esse aqui, ó Show Beleza, come aí Vamos fugir desse aqui, que a gente tem que pegar o tóxico, que corre mais Agora veio, veio esse otário aqui É, galera Veio esse otário aqui, que tá com um porretão Vamos botar no automático Vamos comer aqui Vamos lá Ih, galera, vou ter que meter o pé aqui Vou meter o pé aqui, eu volto pra pegar esse otário ali que eu deixei caído, né? Eu volto pra pegar esse otário que eu deixei caído Vamos lá, vamos com tudo que complicou aqui, malandro Porque eu deixei ele me sujar, entendeu, galera? Mas vocês se ligaram na estratégia aí? Vocês se ligaram na estratégia? Qual vai ser? Vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui Beleza, 79 Depois a gente pega as frutinhas e bota no lugar 94, vamos entrar aqui A estratégia é muito simples, muito fácil, cara Muito fácil mesmo De você conseguir pegar a rebauchita ali, entendeu? É só botar no automático, ele vai direto na que tem a rebauchita Eu acho que é um bug porque tinha que ter pelo menos o espaço pra pedra, né, galera? Tinha que ter pelo menos o espaço pra pedra e não tem o espaço pra pedra Vamos ver aqui, ó Já tá vindo o lobo aqui, ó Já era, já pegamos ele Beleza, vai vir um grandão aqui, ó Vamos lá, galera Vamos lá, se a gente meter o pé aqui, a gente pode perder sangue aqui, não Porque já estamos com pouca comida aqui, ó Beleza, show Agora a gente vai pegar, mas vai matar ele de boa Vamos tomar a cabeça dele Vamos comer essa comidinha aqui do... Do lobo, né? E agora a gente vai pegar o do grandão ali Cadê o do grandão? O grandão não tem nada Ó, a frutinha aqui, ó Vamos pegar aqui desse camarada aqui, ó Opa, tem fornalha Tem... Opa, tem uma parada aqui top, galera Que vai ajudar demais Cadê? Vou trocar aqui Vou trocar isso aqui Vamos jogar pra cá Tem comida Vamos beber água aqui Vamos usar a água dele Opa, tem esse... Vamos jogar pra cá Que ajuda a gente, né? Deixa eu ver o que mais eu troco aqui com ele, galera Vamos ver Eu tô com a roupa ainda Tô com... Tô com a... Vamos trocar a arma aqui Que aquela arma ali Eu já deixo ela de... De ralo ali, né, galera? Beleza Vamos trocar Vamos botar essa comida aqui Que ajuda demais a gente Já que a gente não tem, ó Tamo com duas Beleza, beleza, beleza Vamos lá, galera Vamos apertar a automática aqui E vai de novo lá, ó Fico olhando, ó A estratégia é 10, cara A estratégia é muito top Só que vem zumbi todinho, né, cara? Eu tinha matado esse palhaço aqui, cara Eu tinha matado esse palhaço aqui Beleza Show Ó Vamos matar ele É, galera, ó Arrancamos o couro dele aí Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Tem nada de bom aqui, não Nada de bom Vamos lá Vamos se alimentar aqui, né, galera? Vamos se alimentar aqui Beleza Vamos usar Show Vamos usar uma vez só Ih, galera Vamos ver aqui se a gente consegue ir, galera Vamos ver se a gente consegue ir Acho que já matamos tudo, né, cara? Pô Vem, não vi que não acaba mais Tem que pegar a frutinha ali Pra poder ajudar no sangue, né? Olha isso, ó Vamos ver se vai vir outra bauxita Que a ideia dessa, ó Bauxita, tá vendo aí, ó Vamos ver se a gente consegue trocar aqui O inventário tá cheio Vamos trocar aqui Vamos botar pra cá Caraca, malandro Você não pode nem piscar o olho que Vamos lá, vamos lá Show Ih, você arranca o couro dele aí Beleza Que era fruta Que era fruta Pega aí a fruta aí, ó Show Vamos encher ali Beleza Ih, moleque Aí agora o que vai acontecer? A gente vai Vai encher com a fruta aqui Agora vou dividir ali, ó Vamos dividir pra poder ir direto na bauxita Vamos ver agora, galera Se realmente vai lá Se não vem mais zumbi, né, cara? Caraca, vem mais zumbi, cara Pô, tá difícil, cara Pô, tá difícil mesmo essa parada aqui, ó Tem um zumbi aqui Vou pegar logo ele aqui, galera Que a gente vai, além de Além da gente Fazendo a parada A gente vai pegando a bauxita, né? Ó, como Mais um Deixa eu arranca o couro dele Arranca o couro dele Que Aqui é tudo nosso, ó Veio aqui o lobo Veio o lobo Vem O lobo raivoso aqui A gente já pega ele Beleza Vem o Cuspidu aí Que aparece demais, galera A gente Início a gente tá fazendo XP Tá bom Tão fazendo XP E a gente vai comer Essa carne do lobo aqui Beleza Vamos lá Vamos pegar tudo Que tem direito aqui Agora Vocês entenderam Mais ou menos Como funciona a estratégia, galera? A estratégia é muito simples Beleza Vira logo um montão Aqui de uma vez Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega logo ele Isso Isso aí, ó Beleza Show Caraca, moleque Que isso, hein? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Matar ele Daqui sem morrer Vamos lá Show Conseguimos matar Sem morrer Vamos comer uma parada Essa daqui Que enche a vida toda, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos tentar matar aqui, galera Vamos ver se tem A parada aqui Show Esse panozinho ali É top, galera Então A estratégia é essa, pessoal A estratégia é essa Cadê? Vamos lá Vamos Vamos colocar na automática Aqui Vamos ver Tomara que não venha mais Opa Ó Já caiu ali Vamos ver se a gente consegue Pegar outra bauxita aí Pra vocês terem uma ideia De como funciona E é muito bom, cara Se você Pegamos outra aqui Se você tem condições De invadir A pedreira nível 3 A 2 também tem, cara Mas é muito difícil Você pode, de repente Gastar energia tua Agora, se você não for Utilizar energia Aí, beleza Vamos lá Pegar logo esse gigante aí, ó Beleza Vamos lá Tomara que ele Sempre solta, né? Sempre solta Mas agora não vai dar tempo De soltar outra, não Toma que eu arranco tua cabeça, mano Arranco mesmo Beleza Vamos lá Vamos apertar a automática aqui Ele veio pra cá de novo, ó Olha isso, galera Ó Que interessante Que top, cara Olha lá Não veio bauxita Ele vai vir ali Naquelas ali Vamos ver se vem agora Bauxita Beleza? Olha com quantas Nós já estamos Já estamos com 5 bauxitas Nós já pegamos 4 bauxitas aqui, cara 4 bauxitas Quando o inventário acabar A gente pega e mete o pé Se você não quiser ficar na parada procurando O ferro quebrou Quebrou a minha picareta? Não Quebrou não Pensei que tinha quebrado Se você não quiser ficar esperando aqui Só foi buscar bauxita Pega e mete o pé Entendeu? Podia ter essas paradas também na floresta, né? Aqui na floresta tem umas paradas lá Pegou mais uma bauxita Na floresta tem umas pedras, né? Uma pedreirinha lá Que a gente poderia estar pegando Vamos lá Vamos com tudo, ó Ele vai caminhar tudinho aqui Só pra ir aonde tem bauxita, cara Só pra ir aonde tem bauxita Já sapecou esse lobo mau aí E vamos lá Vamos lá Pega aí, ó Tá vendo, galera? Como é top? Vamos ver quantas bauxitas nós pegamos aqui Até agora Pegamos 5, hein, galera Quebrou o ferro Inventário lotado Cadê? Vamos ver aqui, ó Inventário lotado Beleza Vamos deletar aqui Vamos deletar aqui Opa, tá pegando a madeira ali Vamos pegar a madeira aqui Que eu vou fazer uma Eu vou fazer outra aqui Vamos caçar madeira Cadê? Tem caça madeira aí E pedra Vamos com a minha paradinha dele aqui, ó Vamos usar Vou tirar isso aqui Eu vou beber essa água aqui Pronto Que aí eu pego a madeira E pego pedra, galera Pego madeira aqui, ó Pra gente fazer mais uma picaretazinha Beleza? Cadê? Tem pedra aqui, ó Uma Tem que ser três, né? Eu sei que tinha um Um bootzinho ali Que tinha Vamos ver se dá pra fazer Que tinha picareta Vamos ver Beleza, show Picareta Vamos ver aqui O inventário aqui Tá sobrando a parada aqui Que a gente faz Coloca dividir aqui E bota no automático Ó, inventário lotado, galera Então não tem mais bauxita Pra gente pegar Se ligou? Não tem mais bauxita Pra gente pegar O que eu vou fazer aqui? Eu vou é Eliminar tudo Que tem direito aqui, galera Vou eliminar tudo Fazer um xpzão Boladão Vamos lá, vamos lá Joga seis pra cá Joga pra cá Joga pra cá Então eu vou juntando Tudo que tem direito ali, ó Tá vendo aí? Cadê? Aqui, ó Joga pra cá Vou usar esse daqui Que eu não preciso mais Não vou gastar minha arma Vou usar essa água aqui Vou perder as garrafinhas todinhas Mas não tô nem aí Que eu vou perder as garrafinhas Beleza? Vou excluir aqui Eu tenho bastante garrafa lá Então Bota no automático aqui, galera É só correr pra braça Só correr pra braça Fazer o xpz junto com vocês aí Beleza? É... Essa é a estratégia Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Comenta com os amigos de vocês Compartilha Que vai ajudar todo mundo Beleza? Olha lá Já pegamos um zumbi ali Um otário ali de boa Eu quero ver se eu pego Aquelas frutinhas, galera Pra poder fortalecer Vamos ver o que tem nessa caixa aqui Antes da gente meter o pé Vamos ver o que tem nessa caixa aqui Antes da gente meter o pé, galera Vamos lá Tem um zumbi lá em cima, cara Não para de vir zumbi, né É... Olha esse O cartão F, galera Cartão F Veio água É... Essa parada aqui Eu vou tirar Porque eu não quero essa parada aqui, não Vamos pegar essa parada aqui Show Tem fruta ali Vamos botar a sementezinha aqui Beleza Show Cigarro também não Pega essa parada aqui Beleza Cigarro eu não quero Porque eu não sou fumante Vamos pegar aquele zumbi ali É... Esse zumbi aqui é sinistro Beleza Uma, duas, três, quatro, cinco Show Vamos pegar logo aquele outro ali Que eu vou encerrar o vídeo E vou deixar o... O meu jogo rolando, hein, galera Vou deixar o meu jogo rolando Porque... Ah, tem outro baú aqui Vamos abrir Vamos abrir o baú junto aqui, né, galera Olha que vem coisa boa pra gente aí Vamos lá Cadê a frutinha aqui Beleza Show Ó, veio fita, cara Veio fita Fita é importante pra gente poder fazer as paradas, né Vê essa paradinha aqui Veio fita Vamos colocar aqui no lugar da semente Vamos... Vamos ver aqui a outra Que tem outra caixinha aqui, ó Não é o... Então, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Vou deixar ele correndo aqui no automático aqui E tamo junto Abração Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí